Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi fazer uma série de vídeos sobre as lendas dos personagens do folclore brasileiro. Eu sempre achei muito interessante as histórias que meus tios me contaram sobre terem visto alguns desses seres folclóricos. Provavelmente você também deve ter escutado isso de seus familiares, pois essas lendas são transmitidas de geração para geração. O vídeo de hoje será sobre a lenda da Yara. Vou desenhar e falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá! A lenda da Yara, o Mãe d'Água, é uma das mais antigas e conhecidas do folclore brasileiro. É uma história típica da região norte do Brasil, em especial da Amazônia, já que foi desenvolvida por povos indígenas. Para eles, Yara significa aquela que mora nas águas. A lenda da Yara foi criada pelo povo Tupi-Guarani. Eles contam a história de uma poderosa índia que vivia em uma tribo junto com a sua família, esbanjando beleza por onde passava. Yara era tão bela que causava inveja em muitas pessoas, inclusive em seus irmãos, que inconformados com isso, queriam matar a Índia e desaparecer com o corpo. Em uma noite qualquer, eles chamaram a irmã para executar o plano. Mas, chegando no local, foram surpreendidos com a força da Índia Guerreira, que conseguiu escapar da armadilha e reverteu a situação, praticando o crime contra eles. Com medo de que seu pai, o pajé da tribo, descobrisse e aplicasse um castigo, ela fugiu. Mas foi descoberta. Assim, seu pai a lançou no Rio Negro e Solimões como forma de punição por ter matado seus irmãos. A lenda da Yara diz que a Índia foi salva pelos peixes e como era noite de lua cheia, ela foi transformada em metade mulher, metade peixe. A Yara é uma sereia que vive nas águas amazônicas. Muitos descrevem a Yara sendo uma Índia de grande beleza, com pele morena e cabelos pretos. A sereia Yara emite uma melodia que atrai e enfeitiça os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. A história mais conhecida diz que a Yara sai todas as noites em busca de homens distraídos e os leva para as profundezas das águas, seja no rio, no lago ou no mar, com a intenção de matá-los. Já algumas versões contam que ali eles vivem para sempre, como seus companheiros, outras que acabam sumindo para nunca mais voltar. Reza a lenda que os homens que conseguem retornar à superfície ficam em completo estado de loucura, no qual somente um pajé é capaz de desfazer o feitiço. Antes de atrair os homens para a emboscada, a sereia Yara passa a maior parte do seu tempo sentada sobre as pedras, admirando a própria beleza, refletida nas águas, além de pentear seus cabelos e brincar com os peixinhos. E você? Já viu a Yara? Ou conhece alguém que tenha visto? Deixe aqui nos comentários. Vou adorar ler. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Aproveite para ver os outros vídeos do canal. Tem bastante coisa legal. Até o próximo vídeo, que será sobre um outro personagem folclórico. O que será sobre um outro personagem folclórico?